Tá gravando? E aí galera que assistiu meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo inédito comigo e você, só, nós dois, aqui nesse canal. Esses dias passados aí que passaram anteriormente, desde a gravação desse vídeo, alguns dias atrás eu assisti um filme de terror e eu tenho que falar pra vocês que eu não tenho medo de filme de terror. Eu assisto filme de terror, eu fico rindo, a galera lá gritando e eu rindo da cara das pessoas. Não consigo achar nada de terror no filme de terror. Só que o problema não é enquanto eu assisto filme de terror, o problema é depois do filme de terror. Vocês já perceberam que é meio que involuntário, assim, depois que você assiste um filme de terror, você começa a querer se proteger com o lençol. Não, parece que o lençol vira um manto protetor da capa da invisibilidade de Harry Potter, ninguém tá ali vendo mais. E às vezes eu fico pensando, porque a gente cobre o pé, acho que a parte principal do corpo é o pé. Você cobre o pé pra que o monstro não venha puxar o seu pé. Agora eu fico pensando, pra que diabo o monstro vai sair lá da monstruosidade dele pra puxar o seu pé? Porra, hein? Nada a ver isso. É um demônio. E sempre tem aquela parte que você tá assistindo e você fica agoniado e fica tentando falar com as pessoas da televisão. Não, até parece que a pessoa vai lhe ouvir, vai não, vai lhe ouvir. Agora vocês já imaginaram se a gente pudesse opinar na hora que estivesse assistindo um filme? Ô meu Deus do céu, vai matar com a faca. Vai cortar, ô meu, cortar o meu dedo, peraí. Oi. Isso, pra esquerda. Corre, 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 tem um buraco, entra, entra no buraco. Isso, fecha, fecha, fica aí. Isso, cosplay de Bin Laden mesmo, vai, fica aí. Isso, ok. Aí, vai, pronto, passou. Salvei. Ô meu Deus do céu, não, não, tem de que não agradecer, né? Não, qualquer coisa a gente combina alguma coisa aí depois. Ok, tá certo. Aí, acabou o filme, crédito. Crédito. Salvei. Ai meu Deus, obrigado senhor, obrigado. Agora eu vou dormir bem hoje. Mas sabe o que eu acho mais interessante mesmo? É a questão do medo triplicar depois que você assiste filme de terror. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Com a graça de Deus e o Espírito Santo. Eita mãe, pelo amor de Deus, segura essas coisas direito. Eu acho que o pai também é um filme de terror, é porque a noite nunca acaba. Parece que o dia tem 48 horas só de noite. E eu acho massa também. Tem uma coisa que eu acho muito massa de filme de terror, é que o vilão não sente fome, o vilão nunca cai e o vilão sempre chega primeiro do que a pessoa. E o que é engraçado é o que é? A pessoa tá correndo, Zay Bolt, as Alpha Power, juntos, dois fundidos, 120 km por hora. E o vilão tá assim, ó. O vilão tá bem devagarzinho e tu correndo que nem um keniano. Aí da hora que tu vira a esquina, quem é que tá lá? O vilão, o paradão assim, ó. Porra, é por isso que eu falo, o vilão é foda. No dia que eu for falar um filme de terror, eu não quero ser o mocinho não, porque eu sou o vilão. Outra coisa que eu acho muito massa que você assiste um filme de terror, é que você fica impressionado, você fica achando que todo lugar tem alguém me observando. Como nesse momento, que eu sei que Satanás está aqui atrás de mim. A menina do exorcista, o absolento, a lista do Pai das Maravilhas. Eu tenho medo. Tá bem aqui, tudo atrás de mim, me observando, querendo me pegar, né? Tô vendo. Oh, meu Deus. Eles acham que eu não vi, que eles correm. Mas é isso aí, galera. Eu quero saber de você. O que é que você acha interessante, estranho, engraçado e esquisito em um filme de terror? Coloca aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar uma clicada no gostei, que você me ajuda muito. Se você não tá inscrito nesse canal, clica em inscrever-se aí. Quando tiver vídeo novo, você saber, viu? As Alpha Powers é em bom de keniano. E é isso aí. Falou.